Se você queria propulsão nuclear, chegou a hora, tá certo? Porque a NASA e a DARPA fecharam um contrato com a Lockheed Martin e a BWXT para fabricar o NTP, tá bom? Que ele é o Nuclear Thermal Propulsion, é uma demonstração de propulsão nuclear, tá? Para você que não conhece, existem basicamente dois meios de você fazer propulsão na atmosfera, três na verdade, né? Mas dois principais, a química e a nuclear. A química é a que nós utilizamos hoje, ou seja, você pega dois propelentes, ou até um propelente só tem como fazer também, mistura eles, tem uma reação química e você libera mais energia e você joga uma parte desses gases por uma tubeira e gera empuxo. Esse é o básico. A reação nuclear é diferente e nos casos que a gente estuda até hoje é considerado o hidrogênio líquido como propelente, é um monopropelente no caso, tá? Qual que é a diferença principal aqui? Você tem uma coisa chamada impulso específico maior, não vamos entrar em tecnicalidades muito grandes, mas o impulso específico é como se fosse um rendimento do motor, tá certo? Então quanto mais, quanto maior for, quanto mais impulso específico tiver melhor. Isso é medida em segundos, mas é uma medida arbitrária, tá? Não é uma medida absoluta. Então você tem uma medida de medida arbitrária que é usada em segundos, quanto mais segundos melhor. O motor a propulsão química muito bom, hidrogênio líquido, oxigênio líquido, chega ali a 400 e poucos segundos ali de impulso específico. No caso desse projeto que eles estão falando que é o Draco, o objetivo dele é chegar inicialmente a 700 segundos, até chegar a 850, 900 segundos de impulso específico, que é bastante coisa, tá? É bastante coisa. Para você entender melhor como que funciona isso, a gente tem um diagrama aqui mostrando como seria um reator nuclear para propulsão. Então você tem aqui um tanque de hidrogênio líquido, esse tanque de hidrogênio líquido alimenta um reator. Esse reator aqui vai ter um material nuclear, urânio basicamente. Aqui no caso eles falam de usar urânio pouco enriquecido, tá certo? Não é um urânio extremamente enriquecido como é utilizado, por exemplo, para a bomba ou para, no caso, usinas nucleares. Mas tem um fator de enriquecimento aqui interessante. E ele passa por essas hastes aqui onde está o combustível nuclear, esquenta e é liberado aqui pela tubeira. Então o hidrogênio líquido sai aqui em temperatura criogênica muito baixo, menos 200 e tralala, quase zero grau Kelvin. E sai aqui em uma temperatura altíssima. E por que isso aqui tem uma eficiência muito grande? Porque isso daqui é muito pequeno em comparação ao método que é utilizado atualmente. Isso aqui entenda-se esse sistema todo. Porque a quantidade de hidrogênio que você vai utilizar é muito baixa perto do volume do motor ali. Vamos tentar fazer uma aproximação aqui. Se você pegasse, vamos supor que para você conseguir fazer um motor a propulsão química que tivesse o mesmo rendimento, você não conseguiria fazer isso. Porque tem muita energia, a densidade de energia de um reator nuclear é muito maior do que a energia que uma proporção química consegue. Então a densidade de energia é muito diferente. Você pega um líquido aqui como hidrogênio, coloca dentro disso aqui e ele vai esquentar muito, muito. Então ele vai sair de menos 260 graus e vai sair a temperatura, sei lá, milhares de graus aqui. No caso, com uma temperatura. Ele vai sair ionizado no caso, ele vai sair muito quente e vai dar essa propulsão. Tá certo? Quais são os riscos? Óbvio, radiação, não precisa nem falar. Isso pode ser que não seja muito útil para emissões tripuladas no primeiro começo. No início ali, nos primeiros momentos desses testes. O objetivo desse projeto da Lockheed Martin é voar até 2027 em algum dos foguetes que estão dentro ali do pacote de segurança nacional. Que é o Falcon 9, o Falcon Heavy e o Vulcan. Tá bom? Isso vai depender de como andar esse projeto. Foi falado que a Lockheed Martin está entrando com uma quantidade de grana também nesse projeto. A NASA e a DARPA dividiram igualmente os mais de 400 milhões de dólares referentes a esse projeto. 500 milhões de dólares na verdade, 499 milhões de dólares. Então, deve ser um projeto que está rodando na faixa do bilhão de dólares aqui. Mas é muito interessante porque a gente deve, com isso, conseguir chegar mais rápido em lugares do sistema solar. Como Marte, por exemplo. Porque esse motor fica ligado durante muito tempo. Quanto mais tempo você ficar ligado e mais potência você estiver despejando ali, maior vai ser a sua delta via. A sua velocidade que você vai atingir e, consequentemente, vai chegar mais rápido nos lugares. E também é um motor com rendimento muito bom. Tenha suas dificuldades porque o material nuclear é um negócio muito complicado, muito perigoso. Seja por radiação, seja por fabricação, seja por manipulação, porque vai ter que entrar num outro esquema ali de proteção com relação à segurança nacional, a parte de proteção em caso de desastre e por aí vai. Todos aqueles meios que a gente já sabe como propulsão nuclear. Mas é o futuro, tá bom? Isso é inegável que é o futuro. O futuro da propulsão é a propulsão nuclear. Uma série de questões impedem que isso tenha acontecido até hoje, principalmente por a gente não saber lidar muito bem com as consequências da propulsão nuclear. Então, vem esse projeto Draco. Já tinha sido falado esse projeto há um tempo atrás, agora ele tomou um pouco mais de forma e a gente torce muito para que dê certo. Que Lockheed Martin faça um bom trabalho, a BWXT também faça um bom trabalho e os veículos que vão levar esse projeto sejam também muito bem sucedidos. E também tem um planejamento ali, ainda não confirmado, de fazer essa missão durar alguns meses e poder ser reabastecida com hidrogênio líquido no futuro para ser mantida ali por mais tempo. Mas isso são só conjecturas nessa altura do campeonato. E o que você achou? Acha uma boa ideia usar propulsão nuclear para foguetes? Deixe aí nos comentários. De qualquer forma, é uma ótima notícia.